Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. Sr. Presidente, em 1971 o Presidente Evo Rocha convidou o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares para uma visita à Albânia e disse-lhe, vocês nunca aceitem o desenvolvimento, porque essa coisa do desenvolvimento põe em causa o nosso socialismo, o socialismo verdadeiro. Essa coisa de fazer minas, fazer indústria e olhar para o futuro é uma coisa que põe em causa o nosso desenvolvimento, o nosso desenvolvimento socialista, o socialista protegido da Albânia é hoje bem representado por Vossas Excelências aqui. Mas também em 1985 o Presidente Jaruzelski na Polónia chamou o Sr. Deputado João Oliveira e disse-lhe, calma, mineiros não, mineiros não, os tipos são de solidariedade, os tipos querem democracia. Essa coisa dos mineiros é uma chatice e agora muito menos, ou seja, nós perderam Algestrel e agora já não importa nada aos mineiros, porque o Algestrel agora é socialista e quer desenvolvimento, não é? E mais, e Algestrel até está na zona, na Rede Natura 2000. Vejam lá, vamos fechar Algestrel exatamente porque ela está na Rede Natura 2000. Mas não só isso. O Sr. Deputado Adão e Silva, na preparação deste debate, disse assim para a direção do Grupo Parlamentar. Bem, nós temos aqui um problema. Como foi o nosso partido que deu aquelas licenças lá para Boticas e Montalegre, nós vamos recuperar o artigo 13º da Lei de Condicionamento Industrial e vamos dizer assim, somos contra tudo desde que não seja para os nossos amigos. E esta é a posição do PSD, são contra tudo desde que as minas não sejam para os nossos amigos. Se fosse o Engenheiro Carlos Pimenta promover esta coisa do lítio, já estava bem. Porque naquela altura, o Engenheiro Carlos Pimenta, quando se deram aqueles bónus todos às eólicas, o PSD esteve calado. E quando o Governo do Deputado Passos Coelho, apoiado pelo Dr. Luís Ramos, deu aquelas licenças para o Montalegre e Boticas, ó, onde é que os ouviram? Onde é que eles estavam? Quem eram? Esses deputados o PSD que vêm agora abrir os braços e dizer, pois claro, defender as populações. Bem, se nós tivéssemos o cuidado de olhar para as propostas destes partidos, com estas regras, nós hoje ainda não tínhamos a terros sanitários, tínhamos lixeiras. Éramos o país das lixeiras, com estas regras, que este partido, este partido, este partido aqui nos apresentou. Há também o PAN, que já que não está. Bem, Sr. Presidente, nós temos aqui um problema. É que este debate não é sobre a questão em concreto da Lei das Minas. Este debate é a abertura da campanha eleitoral. Parece aquele momento em que os homens da colubofilia abrem as portadas e saem as pombas todas do assentado. Estes partidos abriram as portadas e saíram da assentada para a campanha eleitoral. Então vão picar no terreno. Onde é que nós podemos ter mais três votos? É aqui, em Vena do Castelo, nós vamos ter mais três votos para o bloco de esquerda, para o PAN ou para o PCP. Bem, mas não é esse debate. O debate é simples. Nós temos que olhar para o tempo que vivemos. O tempo que vivemos exige que nós tenhamos um aproveitamento dos nossos recursos. O país tem recursos que deve aproveitar, desde que tenha condições para garantir condições ambientais e remuneração para as populações. Este é o ponto. Condições ambientais, cumprimento das regras estritas de defesa do ambiente. Porque se nós olharmos para o ambiente, nós não podemos vir aqui às terças, quintas e sextas a defender o ambiente e às segundas, quartas e sábados vir aqui dizer não, não queremos o ambiente porque estas coisas do lítio é uma chatice. Ou seja, nós caminhamos para uma transformação digital, para uma transformação climática, onde é necessário aproveitarmos os recursos, mas não queremos do outro lado aproveitar os recursos. Senhores deputados, entendam-se, olham para a dignidade parlamentar. Nós estamos aqui a defender o país, não estamos aqui a defender 4 ou 5 votos que são mais importantes para as próximas eleições do dia 30 de janeiro. Este país precisa de olhar para a frente, precisa de progresso, precisa de investimento, precisa de estar à altura do tempo. E o que nós temos hoje aqui, o que tivemos hoje aqui, é uma aliança entre a esquerda estatista e uma direita que não sabe o que é hoje, para conseguirem derrubar um decreto que é dos mais avançados da Europa, um dos que mais garante o ambiente e as populações. Muito obrigado, Sr. Presidente.